Galera, vamos dar sequência aqui no nosso movimento. Eu quero estar agradecendo vocês aí. E os caras, galera, querem que a gente reaja a uma parada, mano. Um tanto quanto diferente, hein, velho? Pra gente ir atrás de analisar os monotímpios com mais maestria. E apareceu pra gente, galera, um cara chamado Eco de Zaun. É o cara que mais tem maestria de eco no mundo. 10 milhões de maestria. E o elo dele é Ferro 1. O cara tem 10 milhões, ele é Ferro 1 e Flex da Bronze. Cês animam ou não um react só pra ver como ele joga? E ele ganha e ganha. Ele é uma máquina de vencer. O eco dele é suporte. Como que ele tá ferro? Boa pergunta, cara. Caramba, mano, esse cara eu tô assustado, mano. Fala, galera. Tô vindo aqui pra falar da semana gamer que tá rolando na Bonox. Será uma semana dedicada aos membros VIPs do Discord da Bonox. E durante essa semana vai rolar alguns desafios lá no Discord para as pessoas que interagirem e concorrerem a prêmios exclusivos. E pra virar um membro VIP, você precisa resgatar o Discord VIP lá no site da Bonox. Utilizando os seus BXPs do passe de batalha. Entre no serve. Vou tá deixando o link pra vocês aí logo abaixo. E você envia seu comprovante via DM por perfil da Bonox no Discord. E você receberá o seu novo cargo. Vão ser sorteados, galera, 100 reais em gift cards pra vocês por dia. Um kit gamer. E lembrando que é limitado. Pouca gente participando e com muita chance de você ganhar, beleza? Lembrando que os BXPs se inspiram dia 31 agora desse mês. Então corra e não perca tempo. E caso você ainda não tenha um bônus de experiência suficiente para resgatar o seu Discord VIP ou algum outro item que lhe interessou, basta dar uma acessada na Bonox e escolher o seu gift card que você gostaria de comprar. Lembrando que na Bonox pra se cadastrar é fácil. Basta escolher sua forma de pagamento, comprar o seu produto e o gift card chegará no seu e-mail, beleza? Gifts cards é na Bonox. Vamos pro vídeo. Fábio Brunão RJ, egocêntrico, é o Luca Brom. E ele vai prestar atenção nesse eco. Eu já vou pôr a câmera nele pra ver como que ele se comporta, mano. E pra onde que ele vai. Ó o item que ele compra, hein, mano. Ele curte comprar o escudo relicário e ele já upou o QNV1 mesmo. Deve ser pra pegar pressão, tá ligado? Na real, eu vou tirar esse aqui por enquanto. Ó o invadio. Os caras já deu face check, hein, mano. Os caras invadem igual uns batatas, mano. O que que é isso aí? Aí fica fácil, velho. Os caras só entram, pouca. Já ouvi falar dessa lenda. Eu também ouvi falar bastante bem dele, tá? É isso? Ele tá com o Qzinho e vai embora? Você acha que ele pensa em pegar pressão na lenda e Marquinhos? Ué, claro que pensa, mano. O cara upou o QNV1, não, galera. Pra puxar o Wave? Que que vocês falam? Ou tipo, ele só pega pra ficar tacando. Ó o Amumu! Caralho, o Bruno é noco, velho. Ele só faz as coisas na automática, Marquinhos sem pensar. Eu tô falando que ele joga pra pegar pressão, galera. Você tá falando que essa vinda dele, pra já bater nos maguinhos, ele não tá pensando? Ó, ó, ó. Aí ele segurou um pouco, chamou pro duelo, ó. Entrou no mato. Tudo isso é pensando, mano. Essa entrada no mato é full pensando, mano. Deixa os caras em choque. Se ele tacar um Qzinho no EZ e na Wave, eu boto fé. Ah lá, NT, ó. Vamos ver se ele pega nível 2 e faz algo com isso, ó. Eu quero saber como o Amumu tá fazendo a Jango com Q. É mesmo, mano. Olha lá. E ele fez, hein? A skill que eu queria pra nível 2 é qual? É o E, então ele vai querer dar a win, ó. Nossa, rapazão. Você tem 10 minutos de maestria de eco, velho. Você não consegue acertar o E, alto ataque, você ainda erra o E, Q, velho. Boa noite, querido. Tá tudo bem? Beleza. Ó, ó, ó. Olha ele, mano. Olha ele, mano. Obrigado, viu, Tiagão. 35 meses, Pitbull. Tá bom, ele já parou, né? Olha, olha, olha. Ele é fogadinho, mano. De procar pra cima, velho. Aqui eu vou acelerar, ver o que ele vai fazer. Tá, quero reparar muito a build que ele faz, mano. Ele faz rabadão, só que eu não sei se é o primeiro item. Comprou pote pink. Mano, falaram que ele não pensa pra jogar, galera. Qualquer outro nessa situação dele, que esse gold dá pink e esse aqui, ia comprar três potes ou a poção refil, sei lá, tá ligado? O cara mandou a pink e pote, mano. A pink pra controlar a visão. Vamos ver se ele vai usar ela ou dar uma segurada. Vai pegar a wave só aqui, gostoso, né? Se ele frisar essa wave, eu boto fé nele, velho. Mais ou menos, mais ou menos. Wzinho calculado. Errou a hipotenusa. Agora ele mata, é só ir pra cima e stunar. Ah lá, stunou. Matou. Ele já saiu andandinho, deixando a kill pro AD Carry ainda. Ele é esperto, tá, mano? Ele tá com o suporte da Dan aí, mas ele ainda deixa aqui o mesmo pra Sever. Sabe que a Sever é mais forte. Três killzinha na mão da Sever, tá? Mentira que ele vai defender. Nossa! Por que que ele pinkou ali? Acho que é pra beitar, tá ligado? Só que é pra beitar, ó. Mas, mano, ele pinkou de fora do mato, mano? Não sei por que que ele fez isso, hein? Ele comprou a pink pra dar gold pro inimigo só. Missclick, eu acho, quando ele viu a Lilia. Foi, não foi? Acho que ele assustou, pô. Stunou cleanzinho, deixa fácil pra Sever, mano. Mano, esse eco sup tá parecendo o real promissor, hein, mano? É digno de testar, talvez, mano? Acertou o W há muito tempo de stun, velho. 2.25 segundos de stun, mano. É muita coisa. O cara é tão pica de eco, galera, que ele é um eco sup. Ele tem mais XP que o Amumu e a Sever. Tu viu que ele joga de um lado e olha pro outro? Ronaldinho, né, mano? Pique Ronaldinho. Agora tinha o dragão com o time. Foi pego. O Amumu tentou salvar, mas não deu. Se matar, tá bom. Dá pra matar os dois, hein? Esse Amumu é main também, tá? Esses caras devem ser tudo parceiro. Botafé jogando? Tá, agora isso aqui me assusta um pouco, galera. Ele comprou cristal de vida e cristal de safira, velho. O cara vai fazer bastão das eras pra eco sup, galera. Esse cara tem ou não tem um plano, velho? Ele tá louco. Ele é louco, mano. Quantos milhões de maestria você tem, galera, com o seu main, mano? Me fala você, velho. Já deixei nos comentários quantos milhões de maestria você tem, velho. O cara tem 10 milhão. A pergunta é como alguém consegue ter 10 milhão com o único boneco. Ele gosta muito, mano. Vocês não entenderam ele, ó. Ele vai, hein? Ele vai, hein? Eu conheci ele, velho. Hum, era só focar a Lux, hein? Matou, vai o pau, é, riu, tá? Pum! Olha, ele é rapidinho, tá? Ele e o pônei ver vocês no meio da play. Ô, certeza que esse cara é ferro, mano? É que ele joga tanto com o boneco que ele deve ter uma malícia, né? Mas mandou muito, fi. A pergunta real é como ele tem tanta maestria e é ferro, você que é ferro, por que você acha que isso é ferro, mano? A culpa é do meu time. Tô pôr um X aqui agora, quero observar esse dragão. Ó, a Luxinha vindo de folgado, ele já chegou pra resolver o problema. Ele tá com o Qzinho primeiro pra dar slow. Pegou aqui o mesmo, vai focar o dragão. Repara que ele tá focando o dragão, garantir o dragão. Ele dá o Rome agora, o que ele vai fazer, mano? Ele pincou ali em cima, ele já tem o item de sup? Putz, ele não está com o item de sup ainda aos 14 minutos e ele não tá nem aí pra nada, mano. Jogou agressivo pros caras pegarem a barricada. Essa Sivir é boa, hein, mano? Fica fácil jogar com essa Sivir, velho. Sivir pegou 12 kills já, velho. Que porra é essa? Mano, tá com cara, velho, de que esse cara não merece o elo dele. Bota fé, mano? Olhando esse maninho jogando, mano. Mano, eu dou um gold pra ele tranquilo, mano. Tranquilo, um goldzinho, velho. Será que ele fica no bronze do ferro de propósito, velho? Mano, vamos lá, galera. Por que que o cara de eco-support faz bastão das eras, mano? Qual que é o pensamento? Talvez ele sofre muito de mana, ele não quer perder mana. Tipo, ele já sabe que o boneco dele tem dano. Ele quer ser um pouquinho mais tanque, porque bastão das eras dá muita vida. Porque ele é mono, e mono não pode fazer a build normal. Isso é verdade, velho. Ele é bem agressivo, hein? Ele vai pra cima sempre. É o top 1 de eco? Top 1 eu acho que não, mano. Porque ele é ferro e não tem como. Mas ele é o top 1 maestria do mundo. Com um número aí de 10 milhões, velho. Dá pra ver, ele fica meio perdidinho. Ele é elo elo mesmo, pô. Olha lá. Pô, já fui daimo de 4 anos off e agora não consigo sair do bronze. E aí, galera? O cara que pegou daimo de uma vez, ele consegue ou não consegue subir de novo, hein, velho? Ficou velho. O cara deve... Pô, deve ter também zoou um pouco os neurônios, né? A cabeça, bebeu, fumou. Aí esqueceu como é que joga LOL. Aí o reflexo ficou um pouco mais lento, né? Tem essas coisas. Muito verde, tá ligado? Tipo assim, galera. Igual eu. Muito verde, tá ligado? Eu era challenge, mano. Desde a season 6. E já tem um ano que eu não consigo pegar challenge, velho. Muito verde, tá ligado? Mano, parece que ele não fecha mais item, mano. 20 minutos já, tá só com isso aí, velho. Nossa, tem um Nasus no jogo. Eu fui ver o Nasus só agora, mano. Ih, não vai conseguir perder o jogo, velho. Bruno RJ foi sozinho, poucas ideias. Apertou R, coisa linda. Ó o Nasus, ó o Fábio, ó o Fábio, ó o Fábio. Mil de gols no Fábio. Aqui foi, hein? Eco de Izal na área. Procupa a Siva, só mata, simplesinho. Bom, mano, tem um negócio que esses caras desses elo aqui, galera, comete muito, velho. Tipo, até agora ele não estacou o item de sup. Vocês conseguem perceber que é errado, velho? Já é 22 minutos, ele só farmou 646 no item de sup. A Lux já estacou o dela. E ele tá esquecendo de que tem que puxar os minions lá com alguém do lado, mano. Agora, tipo, tá 23 minions e ele não estacar ainda, mano. Falta 300 de gold. Ó o time inimigo foi e Barron, mano. Quietinho, velho. O TF tá splitando top. O TF pode apertar aí. Descobri, descobriu. O Eco de Izal vai chegar na área junto com o Bruno RJ. Foi. Quem que ele vai focar aí, mano? Malzahar. Putz, ele não sabe o que que ele bate. Vai no EZ! É, ele é ferro mesmo, galera. Acertou. Wzinho, tá fugindo do shield da Lux. Nossa, ele não foge, ele sobrevivia. Ah, a Lux é inimiga, na real. Pois é, vai tomar esse Barron, mano? Barron 20 min. Verdade, hein, galera? Foi 23 min, na real, né? Os Loelos sabem fazer Barron 23 min. Se bem que nós estamos num meta aí, galera, que é muito fácil fazer Barron. Os campeões é muito forte, velho. Os itens também tá forte, saca? Você vê se só bateu. Cadê o Eco que não chega, velho? Essa severa é main, hein, velho? Vai dar penta aqui, ó. E coxite, ó. Dá o penta, Lilian. Vocês é dos que dão penta, galera, quando é essa situação assim, velho? Ah, lá pra vocês que eu confesso que eu não dou, não, mano. Eu gosto de dificultar pro cara, velho. Eu dou é orgulho pra minha mãe. Loud versus Kabum, mano. Putz, tá falando sério, velho? Talvez eles vão trollar agora. Vamos ver o Eco. Já tá com o QZ na wave. Bruno, o RJ tá na área. Errou. Errou também. Errou tudo, velho. Galera, eu acho que eu vou olhar aqui. Ele ainda não estacou o item. Mano, já são 27 minutos, galera. Ele não sabe que tem que estacar o item de sup, velho. Mas, tipo assim, às vezes é tática, velho. Às vezes ele quer guardar. Por exemplo, sabe quando você perde o inibidor e você consegue matar o super creep com esse item? Ou, às vezes, ele só quer guardar pra puxar o wave no momento rápido e poder ganhar o jogo. Ó, pegou um aqui o importantíssimo ele aqui. Duas que o importantíssimo aqui. Agora ele só vai pra cima. Mano, mas é, velho. Às vezes esses caras sabem de uns bagulhos que nós não sabemos, mano. Tem que aprender com eles. Põe o neném pra dormir. Vamos ver a Lilia. Mano, pega a catapa, cara. Tem uma catapa do seu lado, mano. A catapa está com o item, velho. Qual que foi o outro item dele ali, velho? Ah, ele já fechou o rabadão já, né? Caramba, rabadão no seco, velho. Um beijo, Gui. Então toma. Obrigado pelo sub, viu? Ah, vem nesse eco aqui, galera. Ele só é alérgico mesmo. Ele vai ganhar o jogo sem estacar o item de sup, tá ligado? O time dele tá querendo ir dar GG sem puxar o wave. Você vê que os caras é tudo bronze nisso, tá ligado, velho? Por que você tá vendo isso? Mano, é porque nós já vimos uma vez o Fidosfera, que era o top 1 Maestria do Mundo. Aí nós queríamos ver o top 1 Maestria do Mundo de Eco. Esse é o Eco, saca? E ele é famoso, o Eco de Zão. Tentaram levar uma torre e morreram, mano. Que que é isso, galera? Sobrou pra quem? Pro coitado do Amumu, velho. E eu não sei se vocês repararam até agora, mano. Esse Amumu também é diferenciadíssimo, porque ele não buildou item mítico até agora. No meu esmeralda é a mesma merda. Dá uma gemidinha pra mim, tá? Tá? Mano, eu também acho que é só no Raelo, mano. Talvez no Diamond ali deve chegar uma diferençazinha, né? Ganhar, acabou o jogo, velho. Mano, eles vão de novo tentar ganhar 100 mil. Fala, Marquinhos. Minha conta no Low tem um nico, filho. Estique certinho. Tirando o Sudoeste e o S no final, se acha que algum doido pagaria caro por esse nico? Ué, IPH, eu pago, mano. Cinco real. Cinco real, né? Mentira, eu não pago, não, mano. Mas é fechadão carrete, Academia Piltover. Esse eco, ele só é meio estranho mesmo, mano. E ele terminou o jogo, mano, sem estacar o item de sup, mano. 9-9, 4 pra mil, velho. Ele só gosta de jogar com boneco mesmo. E ele é uma máquina de jogar flex e normal game, ó. 10 milhões de maestria, velho. 11 milhões de maestria, velho. Obrigado.